Ah lá da casa Ah não como isso não o cara o cara pulou o gelo Vai brabo você é brabo Pode vir pode vir O que tá saindo baby? O que tá saindo? Oxe Caraca Ô velho não tinha arma de rux não olha esse grau Tô ligado Pode também cosurar vai fazer o que? Apotou um bicho vai ter isso é massa Não vou desistalar essa amiga Mas eu tô ligado Bora 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 Morreu Com depressão Opa A gente tá com depressão Não Não vai casar aqui hoje não Tá indo pelas costas aqui Eu nem queria um bolo Vim aqui ver outra coisa Eu nem nessa casa aí Cremosa É cremosa Eita Mais cremosa Mais cremosa Mais cremosa Mais cremosa E lá aqui E tudo Calma calma contigo é que é é é é é é é é é realmente Ele morreu também. Realmente. Realmente. É isso, velho. Nós estamos fazendo aqui, velho. Está aí, velho. Também não tenho dinheiro para comprar, mas certe. Alexiane, que bobo. Eita. Vamos abrir aqui, velho. Tirar de rouca na branca, tem dinheiro. Como é que tem que ver, eu acho. Vamos lá, eu derroco. Eu derroco no B12, velho. O que é bravo. Acho que eu matei um também. Que bobo. Fui aí um tempo. Os caras pegaram lá. Laje. Eu vi. Calma aí. Calma. Tem um cara comigo aqui na frente. O que é que tu quer, velho? Ah, isso. Vai dar tudo senão. Vamos lá. 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 Que miséria. Não tô sentindo uma porra, viu? Olha o cara doente. Não deu um kill, velho. Bota a cara, miséria. Agora eu compro a miséria de uma P40. Granada, escrava toda. Olha o cara doente. Olha o cara. Olha o cara. É um amigo. E aí? Tudo com a pressa? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Ok. E... Ah, o que você tem, velho? O que você nunca vai vir aqui no mal? Tá vendo? É um... Itália pra gole. Foi, foi, foi! Foi! Foi, foi, foi! Foi, foi, foi. Foi, foi. E aí E aí E aí E aí